Bom meninas, hoje vamos fazer bolo bombom, tá bom? O que é o bolo bombom? É um bolo recheado na casquinha. Eu peguei aqui chocolate branco e vou colocar uma cor que destaque com o meu escuro, tá bom? Se for uma cor muito clarinha não vai destacar, tá? A gente só vai misturar, lembrando que esse corante é próprio para chocolate, tá bom? Então, nosso chocolate tá pronto. Vou pegar minha casquinha, vou molhar aqui meu pincel, tá? Vou dar uma batidinha para tirar o excesso e vou pegar sem medo de sujar e passar para lá, ó. Passo, tiro o excesso, passo, pronto. Nossa casquinha ficou pronta. O pincel pode ser o que você tiver em casa. Claro, tem que ser limpo, né? Vou levar para a geladeira por alguns segundos. Menina, eu estou derretendo agora chocolate meio amargo, tá bom? Esse meu chocolate é fracionado, mas vocês conseguem também usar o nobre, só que tem que dar o choque térmico. A gente tem que derreter e depois esperar ele ficar quase que frio. Porque ele não pode derreter aquele chocolate nosso que está na casquinha, tá bom? Meninos, vamos colocar o nosso chocolate, ele está frio. Até essa marquinha aqui, tá bom? O que está dizendo para fazer isso? Coloco chocolate, dou uma leve batida para sair todas as folhas. Isso aqui é muito importante fazer, tem que fazer sempre. Vamos colocar a nossa parte de silicone. Bom, vamos colocar furo com furo. Aperto para subir, viro, certifico. Esse aqui não foi, ó. Vou levar para a geladeira, tá bom? Meninas, o nosso recheio será de paçoca, certo? Então vamos usar 50 gramas de creme de leite e mais 100 gramas de chocolate branco picadinho, tá bom? Vai ficar uma delícia. Vou ferver meu creme de leite, tá? E jogar aqui em cima. O chocolate tem que ficar bem picadinho, tá meninas? E o creme de leite, depois que a gente ferveu ele, ele ficou bem líquido. Eu vou colocar aqui e vou deixar ele paradinho, tá? Se ele derreter em 15 minutinhos, tá pronto. Se não, vocês levam no micro-ondas por alguns segundos, tá? Para não correr o risco de queimar. Dessa forma aqui, vocês não vão queimar o chocolate de vocês, tá bom? Então, meninas, o ponto de tirar da geladeira é quando a casquinha deixa de ficar assim e fica toda assim, tá bom? Mas quando é só um pedacinho, a gente pode tentar tirar, tá bom? Não forçar muito. Se for o caso, a gente volta para a geladeira de novo, tá? A maneira mais fácil agora é segurar com o dedo e puxar essa parte, tá bom? Meninas, nossas casquinhas estão prontas, tá bom? Eu vou só reservar elas aqui. Bom, então. O nosso chocolate já derreteu. Eu vou colocar aqui duas paçoquinhas. Vou misturar e vou levar para a geladeira. Bom, o ideal é você tampar ela e deixar fora da geladeira mesmo, de um dia para o outro, porque ela vai pegar a consistência. Mas no nosso caso, eu vou levar para a geladeira porque eu vou montar agora para vocês, tá bom? Bom, então, meninas, devolvi a casquinha, tá bom? Agora a gente vai colocar recheio, tá bom? Recheio. Eu não esperei ele gelar não, tá? Eu vou fazer assim mesmo. Porque depois que ele descansar, ele vai pegar a consistência, tá bom? Agora eu vou colocar uma fina camada de bolo, tá bom? Agora a gente vai fechar o bombom com mais chocolate derretido, tá bom? A gente vai bater, limpar. Agora vamos colocar o granulado aqui em cima. O nosso bolo tem que ser crocante também, né? E a gente vai limpar a lateral, tá? Vamos levar para a geladeira para o nosso chocolate ficar durinho, tá bom? Meninas, o nosso bolo bombom ficou pronto, tá? Agora eu só vou virar. Vamos pegar uma faquinha ou uma tesoura, só para a gente acertar essa quantidade que passou, tá bom? Meninas, a receita desse bolo vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Vou pegar o meu bolo, colocar essa parte bonita para baixo. Vem com essa parte aqui e seguro. Vem com a outra parte em cima, seguro. Segurei, eu vou aqui e enrolo, tá? Pronto. Vocês podem pegar a etiquetinha de vocês e colocar aqui no meio. Tá? E esse plástico aqui, esse papel, pode ser um pouco maior. Eu comprei, acho que eu comprei errado, tá? Eu não sei a numeração do meu, mas... Esse aqui é 15 por 16, então eu compro um pouquinho maior, tá bom? Cursou 6,90. Mas olha que coisa mais linda que fica, tá? O único erro é isso aqui, ó. Tem que ser um pouco maior, tá bom? Meninos, essa aqui é só uma sugestão, tá? De recheio. Esse recheio fica mais consistente, fica mais durinho. Fica uma trufa mesmo, tá? É que eu sou apressadinha, entendeu? Eu já quero comer logo. Tem que ser com chocolate meio amargo, tá bom? Pra dar uma quebrada mais no doce. Chocolate branco é enjoativo. E a paçoca também. Então é legal fazer com chocolate meio amargo, tá bom? Tá bom? Lembrando que a receita da massa está na descrição do vídeo, tá bom? Porque essa massa está vindo de um bolo de pote, onde eu peguei 50 reais pra investir no negócio e vou gravar 3 vídeos dele. pra ver quanto rendeu os nossos... Quanto rendeu os nossos 50 reais. Tá bom? E não deixe de dar um like, compartilhar, comentar. Tá bom fazer suas perguntinhas lá? Vou responder com o maior carinho. Se eu demorar um pouquinho, pode ter certeza que eu vou responder sim. Tchau, tchau. Obrigado.